Olá meu irmão, olá minha irmã, que a doce e feliz paz do seu Jesus seja derramada agora em sua vida, amém? Aqui quem fala é seu querido amigo e irmão em Cristo, Wellington Jesus. Meu irmão, na palavra de hoje eu senti de Deus de transmitir uma palavra para trazer alívio a você. Sabe, tem momentos em minha vida, em meu ministério que eu oro a Deus, pedindo para Deus me dar uma palavra para falar com a igreja, para falar com o seu povo. E que eu não fale para as pessoas, para os ouvintes, o que eles querem ouvir, mas o que o Senhor quer falar com eles. E por vezes eu até almejo uma palavra de ânimo, de fé, uma palavra de regurgígio, de felicidade. E tem momentos que Deus fala comigo para entregar uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de sabedoria sobre a vida das pessoas. Então meu irmão, este é o momento em que Deus quer falar com você para te dar paz de espírito, amém? Para trazer paz à sua família, para trazer paz aonde você está, amém? E também no final eu tenho uma oração poderosa para orar por você, tá bom? Mas antes disso eu vou pedir que você colabore com o canal, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilhe. Muitas outras pessoas com certezas serão abençoadas através de sua ação de graça realizada no vídeo, amém? E também se você quiser considerar ser membro do canal e ajudar o canal com uma pequena quantia, tá bom? Então clique aí na aba seja membro e você com certeza abençoará a vida de muitas outras pessoas ainda mais, amém? Vamos lá então. Irmãos, eu sei que na correria do dia a dia é praticamente impossível nós sentirmos paz. É praticamente impossível nós não nos cansarmos. Nos cansarmos do trabalho, nos cansarmos até mesmo às vezes de ir para a igreja. Tem pessoas que eu já vi dizer que estavam estressadas, já não aguentavam mais e não sentiam nem vontade de ir para a igreja, tá bom? Encontram certas pessoas, já sentem raiva. Tem pessoas frustradas e decepcionadas, tanto no ministério quanto nas realizações do dia a dia, nas realizações do mundo, né? Quando eu falo no sentido sem ser espiritual, uma realização profissional talvez, uma realização ministerial também, tá bom? Mas quem aceitou a Jesus no seu coração pode experimentar sim uma paz de espírito que muitas vezes é impossível você explicar. É impossível você explicar a paz que Jesus te dá, porque mesmo em meio a tantas guerras e tribulações que há à sua volta, eu não vou dizer nem desavenças, mas eu vou dizer contendas que há, problemas do dia a dia que há em sua volta, você sente paz. Porque você está com Jesus, sentir paz em Jesus é estar mesmo em meio a tribulação, você sente paz, tá bom? Porque mesmo nos momentos difíceis, Deus está no controle de todas as coisas e ajuda você a suportar todas as diversidades, todos os obstáculos, vales, tá bom? Todos os desertos em todos os desertos em sua vida, que Deus te direcionou para te ensinar algo, para fazer você crescer, crescer em uma determinada área, Deus passa com você, tá bom? Olha só o que diz no livro de João, capítulo 16, verso 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Meu irmão Jesus é bem claro em dizer neste versículo, que no mundo nós teríamos aflições. Mas as pregações, as mensagens e os conselhos de Jesus, quando ele diz assim, olha, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Os ensinamentos e instruções de Jesus, tudo que ele vem pregando, falando aos seus discípulos e podendo trazer para a nossa vida atual, podendo trazer isso e aplicar em nossa vida, ele disse, olha, tudo que eu te ensinei, tudo que eu te instruí, tudo que eu direcionei o seu alvo, direcionei a sua caminhada, direcionei a sua direção, o seu olhar, guardei os seus pés, iluminei os seus caminhos, te dei instruções e instruções para a vida, para a vida eterna. Eu disse tudo isso para que em mim vocês tenham paz, para que vocês estivessem em mim e eu tenho essa boa paz para te dar. Vocês só terão paz se vocês estiverem em mim, porque no mundo vocês terão aflições. Neste mundo, meu irmão, minha irmã, vocês terão aflições. Neste mundo, sim, nós passaremos por problema. Repare que ele disse, olha, todas as instruções, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Primeiro ele disse, vocês, em mim vocês tenham paz. Aí depois ele dá o alerta, vocês neste mundo terão aflições. Ele diz que mesmo que nós estejamos em Cristo, Cristo está em nós, nós não ficaríamos livres de aflições. Nós não ficaríamos livres de problemas, nós não ficaríamos livres de guerras, de discussões, de dissensões. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo, isso que está acontecendo, com todas as aflições, com todas as diversidades, com todas as discussões, talvez familiar, com todos os problemas que você está enfrentando no serviço, na vida profissional, com tudo isso, tenha ânimo. Eu venci o mundo. O que Cristo está querendo dizer é, se você está em mim e eu estou em você, se você está em Cristo e Cristo está em você, você também será um vencedor. Em Cristo você é mais do que vencedor. E ser mais do que vencedor em Cristo, Jesus não é uma pessoa que sabe enfrentar as diversidades da vida, de cabeça erguida, e mesmo que sofra, não demonstra. Não. A verdadeira pessoa que está em Cristo, Cristo está nela para ser mais do que vencedora, para ser mais do que vencedor, é uma pessoa que vai além de suas capacidades físicas, psicológicas, mentais, perdoa além do que pode perdoar, porque Cristo está nela. Meu irmão, em Cristo você terá paz. Você não precisa se preocupar com as aflições, com os obstáculos deste mundo. Veja só este outro versículo. Felipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Eu sempre gosto de explicar parte por parte, versículos por versículos em minhas mensagens, principalmente quando eu estou no púlpito pregando, para que haja uma melhor absorvição, um melhor entendimento, uma melhor compreensão. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, não ande ansioso por coisa alguma, ou seja, não se preocupe com as coisas deste mundo. Buscai primeiro as coisas de Deus e o seu reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas em tudo, pela oração e súplica, ele está dizendo, não deixe de orar. Esteja em mim e eu estarei em vocês, contudo não deixe de orar. E com ações de graça, praticando o bem, apresente em seus pedidos a Deus. Que depois de tudo isso, de você cumprir este versículo, a paz de Deus que excede todo o entendimento, a paz de Deus que excede tudo em sua vida, que é maior do que tudo em sua vida, que é maior do que os seus obstáculos, que é maior do que você, que é maior do que o seu entendimento. Quando você entende, não tem como eu ter paz no meio dessa guerra, a paz excede todo o entendimento. Aí então, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Guardará o coração e a mente sua em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Se você está em Cristo e Cristo está em você, você está guardado. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, receba esta palavra para o seu coração. Amém? Em nome de Jesus, creia que você está em Cristo, Cristo está em você. Então, meu irmão, se você puder neste momento baixar a sua cabeça, se você neste momento poder fechar os seus olhos, se não, somente acompanha a oração. Amém? Querido Deus, eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai Celestial, visita-nos, ó Deus, neste dia. Visita-nos, ó Deus, nesta tarde, nesta manhã. Visita-nos, ó Pai, atende a nossa oração. Estenda as suas mãos misericordiosas e miraculosas sobre nós. Não desampara-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, na aflição dos dias. Ajuda-nos, ó Deus, nas diversidades da vida. Querido Deus, conceda-nos novamente e restaura-nos a paz. Meu Deus, que a aflição deste mundo, que as aflições deste mundo, não tire o nosso ânimo para entender que Jesus Cristo, seu Filho amado Jesus, venceu esta terra, venceu a morte, venceu o Golgotha e hoje está assentado à destra do seu Pai. Querido Deus, em nome do seu Filho amado Jesus, nos dai bom ânimo. Não nos deixe preocupados e ansiosos, andando a esmo, andando, meu Deus, sem direção, preocupados com o dia de amanhã, preocupados, ó Pai, com o que iremos comer, com o que iremos vestir. Nos dá um entendimento, meu Pai. Nos faz absorver a sua palavra e os seus conselhos. Nos ajuda, ó Deus, e nos restaura a paz de espírito. Nos dá de novo a nossa paz. Nos dá de novo a paz, ó Deus, a esta pessoa que talvez está sofrendo ataques em seu casamento. Ataques em sua área material, ataques em sua área espiritual, ataques em sua área profissional. Meu Deus, que eles façam novamente a diferença, mostrando a sua paz ao mundo. Paz essa que o mundo não pode dar, mas o Senhor dá. O Senhor dá, não como o mundo dá, porque a paz do mundo, sabemos nós, que é passageira, é pífio e não vale de nada. Mas a sua paz, grande e é valiosa, a sua paz nos proporciona o caminho da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Em nome de Jesus, receba esta oração para o seu coração e alegre-se hoje. Tá bom? Vou pedir novamente que se você não for inscrito no canal, inscreva-se, tá bom? Ative o sino das notificações, curta e comenta, compartilha. Outras pessoas serão abençoadas com este vídeo, este vídeo maravilhoso. Deus tem muito a falar, tá bom? Se você quiser considerar ser membro do canal, ajudará em outras partes. Pode clicar aí e ver os benefícios e quem você vai ajudar. Amém? Deus abençoe graciosamente, poderosamente. Se você ativar o sino das notificações, você fará parte desta corrente de oração. Deus abençoe. Se você ativar o sino das notificações, você fará parte desta corrente de oração.